Preparação dos templos de Umbanda Então vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta Pão de Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Dery de Simone, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil Um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, Baixada Santista Estado de São Paulo, os dias das giras estão na descrição deste vídeo E eu esqueci de colocar no Facebook, na descrição do vídeo, os dias e tudo mais, né? Bom, a Dery de Simone.com.br é a minha plataforma de ensino E estão todos os meus cursos lá É por assinatura, baratinho, pra todo mundo ter acesso Isso que eu vou falar hoje é aula 1, página 1 de teoria do sacerdócio, tá? Isso pros meus alunos de sacerdócio é... É assim... Tá, é o mínimo, é o básico Isso se aprende no início das coisas É a primeira aula do teoria do sacerdócio Módulo básico, tá? Primeiras coisas Como assim? A preparação do templo Tira um pouquinho, beleza? Preparação do templo de Umbanda se dá antes de abrir a porta pro médium entrar É um grande... Hoje tá barulhento Para um dedéu É bem complicado pra quem abre o terreiro E deixa as pessoas entrar E depois vai firmar o terreiro Ou que deixa os filhos de santo firmarem o terreiro de Umbanda Isso eu aprendi diferente Na minha tradição isso é lastimável Não pode ter gente lá dentro Até que se firme Aí você abre o portão Filho de santo não cuida de congá Quem cuida é o pai de santo Mãe de santo Portanto a preparação do terreiro requer Uma estrutura chamada de porteira Uma estrutura que é a tronqueira Uma outra estrutura que é o ponto de ordem geral Uma estrutura é o descarrego para ser feito ao final da gira Que é relativo a Exu e Pombagira Tem os trâmites a serem feitos, tá? A aula básica É o mínimo do mínimo, tá? E também ali o próprio congá E as estruturas que estão dentro do congá Tudo isso E mais outros como por exemplo os assentamentos E assim por diante Todas as firmezas que estão agregadas ao congá Formam um conjunto que se dá o nome de terreiro Terreiro não são as paredes que estão ali Abrigando o teto, o piso E as paredes que abrigam ali os filhos de santo Dentro do terreiro Não é só isso Isso é muito simplório Para o que se refere para a extensão Que é o terreiro em si O terreiro é muito mais do que isso Essas estruturas fazem parte do corpo Daquilo que é o próprio terreiro A estrutura de porta, por exemplo, varia Todas essas estruturas possuem variações De acordo com a escola de Umbanda Que estamos tratando Se você é de Almas de Angola Banto Ameríndio O Molocô Umbanda Omblé Umbanda Tradicional Umbanda Popular Umbanda Sagrada Primado do Brasil Primado de Umbanda E assim por diante Umbanda esotérica Umbanda iniciática Cada uma dessas escolas de Umbanda Ou vertente de Umbanda Ou tradição de Umbanda Modifica estas estruturas De acordo com a sua própria fundamentação Com a sua própria visão de mundo Não poderia ser diferente Óbvio O caráter esotérico Da escola de Mata e Silva Esotérica Obriga Obviamente A ser de uma forma Enquanto que na Umbanda Popular Obriga A ser Obviamente De outra forma Em caráter geral Na porta dos terreiros Normalmente Nós temos a estrutura de Ogum Normalmente Ogum de Ronda Que Isola A entrada do terreiro Mandando embora Juntamente Com os seus Com Não é companheiro Com Os seus liderados Exus E Pombadiras Que ali na porta trabalham É muito forte A ligação De lei Para o Ogum E de cumprimento Da lei Com exus E Pombadiras Portanto É muito mais comum Quase que inevitável Encontrar Nas portas Dos terreiros Do lado de dentro Certamente Estrutura Uma prateleira Com imagem Quartinha E pedra Bebida E vela Estrutura Ela já pensa Que é uma construção Não Uma firmeza De Ogum De Ronda Na hora de Abrir as portas Do terreiro Pedindo auxílio Ao nosso pai Ogum Ogum De Ronda Que afaste Os inimigos Defenda o terreiro Faça Ronda Nas nossas Calçadas Do portão Para fora Assim como Os exus Pombadiras Cuidem E limpem Através Da estrutura De porteira Que normalmente Fica à esquerda De quem entra Assim que possível Ou à direita Se não for possível Ou em algum lugar Na entrada Se não der Nem direita Esquerda Para que Descarregue As pessoas Que entrem ali Ou até mesmo Rechace Maldades Inimigos Que irão Entrar ali Simplesmente Para destruir O terreiro É muito Importante Que as pessoas Saibam Que não é bem Assim que todo Mundo tem que Entrar E assim Será convertido Demonstrado Essa visão Apaixonada Da vida Ela pode Trazer muitos Probleminhas Muitos Probleminhas A Umbanda É uma Religião De combate De ataque De defesa De justiça E para que Ocorra justiça Nós temos Penas Penalidade Por aquilo Que se faz E também A devida condução De acordo Com o merecimento De cada um É primordial Dentro de uma Religião Que estabelece Principalmente Através De suas divindades Uma divindade Que é senhora Da guerra As guerras Pessoais E as guerras Também Contra O mal Com espada Com escudo Com defesa Com justiça Existe uma divindade Da justiça Senhora Das pedreiras Que julga Os nossos atos Sim Somos Tementes A nosso pai Olorum Criador de tudo E de todos E a nossa lei Iluminada Da Umbanda Trazida por nosso Pai Oxalá Um amor Primordial De nossa mãe Oxum Também juntamente Com Oxalá Que agrega Todas as coisas E traz a paz E a luz Mas para que isto Ocorra Quem Vive De forma Errada Precisa De uma correção E cada alma Tem a correção Que lhe é pertinente Para Ser Para melhorar Para chegar Até Deus Essa visãozinha Apaixonada Que tudo e todos Serão perdoados Com um beijinho E só pedir perdão Não Precisa de uma vida De retidão Precisa de transformação Precisa aceitar isso Nós temos isso Dentro da Umbanda Logo O meu Antigo vizinho Que tinha um terreiro De candomblé Aqui à frente Que tentou invadir O nosso terreiro Durante uma gira De desenvolvimento Invadi mesmo Da pontapé Na porta Para estourar E não sei O que fazer E não conseguiu Foi repelido Por Ogum E pelos Exus E pombagiras Que estão ali na porta Não cabe falar nome Não importa Cada terreiro tem o seu Para se afastar Defender E rechaçar Este perigo Simples E realista Logo entrando Nós temos Na parte Em que ficam Os assistidos A chamada Assistência Aqueles que são assistidos Pelas entidades E assim Tem a sua vida Melhorada Melhorada Aprimorada Pelas palavras Ou pelas ações Espirituais Que precisam Eles têm Ali Um trabalho De cura Descarrego E equilíbrio De suas vidas Simplesmente por estarem Ali sentados Alguns terreiros Por exemplo Tem o balaio De obaloaê Com pipocas Estouradas Junto a uma Peneira Um balaio mesmo Que fica no teto Para que Isso Cure o mental Dessas pessoas E eliminem Doenças Porque pai O balaio é a divindade Senhora Das pestes Doenças E por dominá-las O grande senhor Da saúde Da cura Ele tem o domínio Sobre tudo Retira isso Pois Sabe Trabalhar com elas É o dominador Divindade Máxima Deste setor Deste mistério Desta peculiaridade Da Da existência Humana Da existência Ou da criação De Deus A gente anda um pouquinho Tem a tronqueira Que pode ser lá na frente Ou em local Específico Aqui em local Específico Um lugarzinho Onde se cuida Se trata Cultua Oferenda Entrega o padê Para Exu Pombagira De forma pormenorizada A Dere Simões .com.br Onde eu mostro Até mesmo Como Fazer Um assentamento E explico E explico Que não é Qualquer Um Que não é Para Você entendeu Por que eu mandei Para cá Não é Irresponsável Enfim Às vezes Não adianta Nem falar A área A área de trabalho Antes mesmo De abrir ali A porteira Tem Um rito A ser feito Para isolar Energeticamente Através Através Deste Isolamento Decantar Queimar Lavar Ventar Destruir Qualquer Desequilíbrio Que possa Ter se Instalado Naquele local Da área de trabalho E assim Será eliminado Através Do isolamento Espiritual Tem esta limpeza E a abertura Para a entrada Dos médiums Ali Devidamente Descarregados Limpos Trabalhados Desde o momento Em que entraram Na verdade Antes Pois o próprio médium Prepara Seu templo pessoal Que é o seu corpo E todas as extensões Seu corpo físico Seus corpos sutis Mental Está incluído Nisso Congá Com a sua Vinculação As demais Estruturas Tronqueira Vinculada As estruturas Que estão ali Também sendo Trabalhadas O ponto de ordem Geral Que vai Radiar Para todos Os médiums E entidades Ali trabalhando Porque não só Incorporadas As entidades Trabalham Elas possuem Auxiliares Elas possuem Ali Espíritos Que não São vinculados Aquela linha Específica Mas vieram Trabalhar Espíritos Talvez Sofredores Talvez Quiumbas Talvez Eu já falei Sobre o vídeo Deu uma confusão Espíritos De uma forma Que os espíritas Chamam de Obsessores E ali Também Aqueles que Vieram Juntamente Com a Assistência Serem Esclarecidos Sobre o que Devem O que Podem E como Serão Conduzidos A lei de Deus A luz Divina Toda Essa Preparação É determinante Para a abertura Da gira E não Não tem portal De obaluaê Para mandar Espírito Ruim embora Porque Todas Essas estruturas São Necessárias Mas não Há problema Nenhum Se o teu pai de santo Se a tua mãe de santo Acha Determina Entende Que é primordial Isso Porque Cada tradição De Umbanda Tem uma forma De trabalhar Tem o seu rito E o seu fundamento Tudo serve Para auxiliar O próximo E melhorar A nossa religião Trazendo Ordem Disciplina Fundamento E um bom trabalho Para atendimento E desenvolvimento Pessoal Mediúnico Obviamente Os dois Um grande abraço Até Amanhã Quando falaremos Mais um pouquinho De Umbanda Até o dia 10 De novembro de 2019 Todos os dias A nossa O nosso desafio De Sem vídeos Até mais E tchau